olá galera do youtube eu sou o jamas podem me chamar de jeans seja muito bem vindo no episódio ronkai starry no vídeo de hoje eu vim comentar sobre os personagens que eu estou usando no momento e quais personagens que vou pegar no futuro e comentar também sobre a fireflyer né que é a personagem do que está vindo no futuro né junto com o buty hill e a como o canal da moça lá moça a mama lá jade uma fita assim né eu vim comentar sobre elas rapidinho aqui também deixa mostrar os personagens atualmente que eu uso aqui no jogo aqui né geralmente nos controles do jogo no jogo tipo mó que né mó que o novo mó que eu já passei aqui já né que foi esse daqui qualquer mesmo é de um sonho de um sonho a que que era aqui mesmo que eu podia tá na casa tá utilizado a eu acho que isso aqui é para é para time de ataque esta né inclusive dá para ouvir o time dos outros aqui que usaram aqui a galerinha aqui do do meu canal do que tá no colegas de amigos aqui colegas de amigos é foda é que legal esse sistema né dá para ver que a galerinha utilizou aqui ó o caso eu não consigo passar inclusive qualquer outro caso conseguiu colocar aqui colocou a capa ele não conseguiu três estrelas esse daqui esse mock aqui ele foi chatinho mesmo eu passei de primeira mas tipo assim eu passei quase acabando sabe o ciclo acho que passei em 21 20 ciclos eu passei porque os inimigos inimigos tinha dois bilhões de HP e se e aqui embaixo os inimigos não tem é fraqueza o time que eu tô usando aqui ó tá vendo aqui ó praticamente só você tá aqui de elétrico só o resto não tinha aí demorava um cacete papá para quebrar fora esse 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 boa fique que não ajuda em nada no time aqui então não ia o teu foi uma merda né legal ó que é o time melhor para usar que era time ataque esta que esse daqui que daí ficava bom pausar embaixo né fora que o a cá fica tem fraqueza legal a gente que usa a baixinha que também interessante eu usei esse time aqui né eu usei a vai lua aqui em cima que é uma uma personagem bastante subestimada pela comunidade do roncar star rail né eu direto vejo gente falando nossa ela é horrorosa gente ela não é horrorosa a bailu a bailu ela é boa presta atenção no que eu tô falando ela é boa não tô falando que ela é ótima quebrada ela é boa tá para curar ela ela cura bem ela não tira ela não tira debuff não tem debuff mas dependendo da batata nem precisa muito tem batata que você nem precisa tirar debuff eu acho que eu acho que aqui em cima nem coloca um debuff no você direito coloco acho que talvez coloca mas não importa muito ela 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 cura super bem né então aqui eu acho que tá uma das pessoas demais o subestimado do jogo aqui em baixo e a fuxuan né que é uma personagem meio subestimado também acho que começaram a subestimar ela mais depois que o aventurine chegou né literalmente todo o pd que aparece algum inimigo que dá ataque em área nego já pergunta para mim puxa uma tanca puxa uma passa daí né eu sempre mostro ela passando com a desde quando lançou o ruivo como que é o nome do ruivo lá mesmo aquele ruivão lá bonitão lá de cabelo bonito lá desde que lançou ele a galera já fala não a fuxão não tranca já não consegue passar é sempre é sempre assim né então sempre faço vídeo mostrando que ela passa né a galera para o povão no geral né para galera mais casual inclusive eu sou mais casual tá é eu sei que por exemplo ela passa mó que zero ciclo eu sei né mas não é tão simples né precisa investir bastante eu não invisto quase nada e eu buido um personagem mais ou menos e não boto rios de dinheiro no jogo então isso aí é o que eu posso fazer no momento né mas esses são os time que eu tô usando aqui no mock aqui né eu passar tranquilo só demorou tá não vou falar para vocês que foi rápido não não demorou a pura ficção vamos lá no pura ficção depois de passar ali eu tenho eu tentei dar uma testada lá com a outra lá a de fogo lá que eu fiz aqui da zinha eu fiz uns testes com a guinazinha ali para tentar passar o o mock 12 ali mas não rolou não não rolou nem sempre por que aparece que eu tentei matar 12 vezes ali não foi duas vezes né fudendo foi umas três quatro vezes que foi eu fui uma vez que que eu passei depois umas três vezes depois de fazer outros testes não sei por que aparece 12 e aqui é o mock né mock não o o o como que ela não aqui é coisa que é pura ficção pura ficção de momento eu uso esses times aqui é o quase o mesmo de lá inclusive lá ó a única diferença que usa reta né ó vocês podem ver é praticamente o mesmo time lá ó e de momento eu consigo passar também por enquanto eu tô conseguindo passar com esses times aqui não sei futuramente como que vai ser né precisamos ver mas de momento tá né enquanto os inimigos tiver fraqueza gila aqui também dá para passar correto né então aqui também consigo passar com esses times aí né então esses são os times que eu tô usando geralmente né basicamente é um time de inexistência no geral que eu uso de momento né e eu consigo passar as coisas no geral de momento tá tranquilo de passar às vezes só fazer isso é meio demorado para passar só porque precisa de mais dano né eu tô precisando me dar uma melhorada minha acho eu queria colocar uns danos críticos massa nela né uns 230 por cento seria massa e é uma vez também se algum dia eu pego o primeiro oito pelo menos o primeiro oito no dela né o segundo ele também interessante que é interessante o meu segundo coisa daí eu poderia colocar outra harmonia no time né harmonia que fala harmonia né harmonia né mas vamos conversar como comentar eu vou comentar rapidinho com vocês sobre a firefly daí eu já falo por vocês meus o meu planejamento futuro de momento né a firefly é a galera tá tendo uma tretinha em relação a firefly que é a galera tá reclamando de dois pontos da firefly o primeiro ponto é sobre os os efeitos dela né o estilo dela né porque o o sem a galera achou que o sem ia ser o sem né com o personagem não ia ser a firefly né ele seria que tipo a versão boss né dele né que é mais agressivo bota mais né bota mais medo na gente tal né e o detetive game is over you shouldn't be here eu vou set the seas ablaze eu vou no time fail to say a blade knows no mercy e daí ele tem aqueles ataques de soco para vai e tal a galera achou que seria mais assim e que a útil seria mais mais agressiva e tal mas no final das contas o são e quando a gente luta com o céu lá você já deve ter visto já a gameplay gameplay por aí já dos rumores né digamos assim você deve ter visto já e ela é mais ela é mais purpurina digamos assim ela vai é só tomar luzinha verde assim fica com espadinhas é mais mas abro e deu uma uma fofazinho deixou mais fofo digamos assim a a firefly né o o o o céu né então tem muita gente que não gostou né preferiu são separado da firefly e as e algumas pessoas também preferiam a a fazer fazer para a produção pouco mas no geral é a galera que não gostou muito do são ser mais 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 fofo né que mais agressivo eu não gosto muito da firefly em si né então é complicado mas é mais parte de gosto né foi mais de gosto já o segundo ponto que estão reclamando bastante da firefly é que é que é o dano dela em si digamos assim não é não é exatamente o dano dela é o quão flexível ela é né porque ela não ela ela é um pouco mais difícil de você usar ela sem usar junto o mesmo time né que é a protagonista tem que colocar ela com a protagonista e era o meio para ficar bom né para ficar para ficar massa né se você não colocar as duas as três juntas daí ela já perde bastante o dano dela já é bastante como que fala ela é bastante ela é bastante dependente né é diferente do boot de rio que não é tão dependente quanto ela né então agora tá reclamando bastante que queriam que ela fosse mais flexível e tal se eu entendo isso aí mas de momento ela tá assim tá de momento que no caso é a versão do beta 2 eu acho daí vai ter a versão do beta 3 que daí a gente veremos que eu se teve alguma mudança mas se não teve vai ficar assim mesmo tá mas independente de ficar assim ou não eu vou pegar ela porque para mim não tem problema protagonista é uma puxada de graça né harmonia né e a eu já tenho né então literalmente para você usar ela só precisa dar o amei de passar cinco estrelas a protagonista já de graça e você pode usar o o galá que fica ótimo junto da da firefly porque a firefly de fogo e a firefly aplica é como fala como que é fraqueza fogo isso ela aplica a fraqueza a fraqueza de fogo e como que o galá que já também já é de fogo então combina já né eu já o inimigo já estava com fraqueza de fogo e o galá que já bate também junto né então eu já tenho o galá aí o galá que aqui também junto é o meu tá com três ele não quer perfeito né não que não perfeito seria foi ele não é mas é perfeito porque o galá que se você não tiver pelo menos dois ídolos dele ele fica muito muito pior tá porque o primeiro eidon dele fazer ele gerar frente de energia o que é ótimo e quando ele entra em batalha aumenta a resistência efeito dele em 50 porcento gente foca em 50 porcento isso aqui é muita coisa né então se você não tiver o galá com com pelo menos um eidon já já muda para caramba e o segundo eidon dele faz ele remover é penalidades né então se você não tiver o o galá que tem o segundo eidon dele eu acho que nem que ele é de buff lá e fora isso ele também aumenta a resistência efeito em 30 porcento por duas rodadas é ótimo né então o galá com duas dois eles ou praticamente obrigatório cara depois disso daí é bom ter né mas eu não tenho mas seria bom ter eu vou ver se eu pego eu acho que esse pau galá que vai estar no no banner da firefly quando a lançar tá creio eu então daí eu fui com enquanto eu pego ela eu já pego o galá também junto é quer dizer se a miro e for inteligente né o que é o que é o que faz o que faz sentido né o galá que está junto no banner né quem mais também faria sentido ela está junto no banner dela não sei agora que tinha outro personagem que fazer fazer sentido estar junto também talvez o coisa aqui porque ela também é de quebra talvez seja talvez seja o galá ver o o coisa aqui o luca e acho aí se faz sentido se esse está de quatro estrelas no banner ou talvez esse garoto também o michael talvez o michael achou ei e o galá ver se pá no banner da da firefly e talvez não sei mas é o que faria mais sentido para mim mais ou menos né então acho que se pá o galá que eu posso pegar depois o protagonista aqui eu já estou buidando aos poucos tô vendo aqui ó peraí a lá minha tá com 156 de velocidade eu coloquei 200 e 200 e 200 efeito de quebra quando começa a partida fica com 230 mais ou menos né para quem não sabe você precisa buidar a protagonista com o efeito de quebra porque é o estilo dela né fora que você pode ver aqui ó enquanto a desbravador está com o campo aumenta o efeito de quebra de todos os aliados exceto ela o aumento é igual a 15% do efeito da quebra da desbravadora tem então lota a desbravador de quebra aí fora que é o kit dela é de de quebra né ela adiciona essa um e ela diminui aliados com o efeito de quebra aumentado de 33 por cento viram ela é para bufar efeito de quebra mesmo no geral e ela quando o ataque quando atacam alvos que estão no estado de quebra de fraqueza redução desse ataque será convertido em uma instância de super dano de quebra esse aqui que ela libera tá que faz os personagens de dano de quebra tirar muito dano inclusive a firefly tá é esse super super esse super dano de quebra aqui por isso que ela é muito ela é muito dependente da 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 protagonista porque com esse efeito aqui faz ela tirar muito dano sem esse efeito ela fica mais não fica tão boa daí os a arma é bom usar esse daqui né eu tô usando o melhor na 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 minha na minha no meio né mas o segundo tá aqui na coisa que inclusive se pá eu acho que essa arma que vai estar no no essa arma quatro estrelas que vai estar no banner de arma da firefly creio quer dizer amigo tem que colocar essa arma quatro estrelas se não colocar vai estar de sacanagem mas eu acho que vai estar essa arma e o do micha no no eu não tenho do micha não tenho do micha mas eu acho que vai estar essa arma e arma do micha na no banner de quatro de no banho de arma da da coisa tem o que tem aqui ó do micha aqui não tem né e não tem né mas eu acho que vai essas montar com as armas quatro estrelas né tá então a protagonista tá assim de momento eu vou dar uma tentada eu tentar colocar mais efeito de quebra-anel no geral né mas o time da WM que já tá montado já né já tá tudo certinho aqui já até por já tem a protagonista né certinho ela de graça né só falta o último e do dela que a gente vai ganhar no próximo update de acordo de acordo com a galera né o galag eu tô indo buidando ainda lá eu tô ainda vendo tentando achar um certo aqui dele para efeito de quebra dele eu tô querendo colocar o ornamento novo que vai chegar no próximo update eu acho que era um aí nem lembro qual o ornamento é mas eu tô usando isso aqui porque tenho preguiça de formar ornamento que dê efeito de quebra né já tem mas eu fico com preguiça de pegar né é eu tô bordando aqui o galag aqui o galag já tem essa arma aqui que é de graça você pode usar né fica ótimo né mas é eu vou cuidar o galag aqui o galag também precisa colocar efeito de quebra né porque ele dá eu cheguei aqui ela aumenta a cura realizada nessa unidade quantidade de uma quantidade igual 50 por cento do efeito de quebra dele ela viram então galera tem que colocar efeito de quebra nele daí ele cura bem né então essas são as coisas que eu fazer no momento né eu vou já estou cuidando meus personagens aqui de que meus personagens aqui de efeito de quebra né para chegada da firefly a jade também quero dar uma olhada nela por sábado por sábado que dá ataque em área eu acho mas eu acho que é também boa no geral não sei preciso dar uma olhada né botiu também parece ser ótimo né mas nesse jogo aqui você precisa escolher né quem você vai pegar porque principalmente para mim que tem um azar no jogo né nunca para mim demora horrores para trocar um personagem né eu preciso dar uns 80 tiros depois perdeu 50 e 50 depois dá mais 80 tiros né sempre assim mas aí né esses são os personagens que eu tô usando no momento qual que eu vou usar né vou criar times de efeito de quebra agora para possíveis dps de efeito de quebra que a miro eu for lançando é futuramente agora né porque vai ser importante porque tem os inimigos que tem um uns escudos de razão não uns basebava de tenacidade grande né daí um saco de matar né mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo se caso gostaram se inscreva aqui no canal nem like para ajudar aqui de graça ea e nos vemos uma próxima foi para você se cuide tchutchutchutchão